No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, porque o Guerra deu uma entrevista agora há pouco para Guaíba e temos novidades sobre mais dicas desse grande reforço que o Grêmio deve trazer para o ataque, o centroavante, que como diz o Guerra, é um nome fora da caixa. Antes de mais nada, quero lembrar para vocês aí da ntgimports.com.br, vai lá e garante tua camisa, tem a tricolor, tem essa linda celeste, aproveita, está rolando promoção, tu tem dois cupons, tu pode usar o cupom NOTEG, que tu vai ganhar 5% de desconto e garantir essa linda camisa, com desconto e frete grátis para todo o Brasil, ou então, tu pode levar essa, essa e mais uma camisa, ou qualquer camisa que tu tiver vontade de ter, que tenha lá na loja, colocou as três camisas aí que tu escolheu no carrinho de compras, utiliza o cupom COMPRE2LEVE3, que tu vai estar levando a terceira camisa de graça, vai pagar apenas duas. Então vai lá, aproveita, escolhe, está muito facilitado para te ter o manto do Grêmio, beleza? Gurizada, vamos lá então, deixa eu falar para vocês o que está acontecendo, beleza? Porque é o seguinte, hoje o Guerra deu uma entrevista para Guaíba Esportes, onde ele deu diversas dicas sobre contratação, falou coisas muito importantes. Uma delas, que ele disse, é o seguinte, que o nome, né, o reforço que o Grêmio busca para centroavante, é um nome fora da caixa, eu vou usar exatamente o que ele falou. Os nomes que buscamos são nomes fora da caixa, são negociações difíceis, não só pela parte financeira, mas falando sobre um novo mercado. Sobre um novo mercado, o que quer dizer que não é um jogador, principalmente brasileiro, a gente sabe que vem de fora, é de fora do país. Agora, que mercado é esse que o Grêmio está buscando esse jogador, aí a gente vai descobrir em breve. Mas, é um nome diferente, é um nome grandioso. E sim, cara, está vindo um reforço para o Grêmio, está vindo esse grande reforço. Não é mentira, não é Miguel, o Guerra confirmou agora, hoje. Eu não estaria dizendo aqui se não fosse, se ele não tivesse falado, ele disse na rádio. E agora, o Guerra confirmando esse grande reforço, quem vocês acham que é, comenta aí embaixo, nomes fora da caixa, que não estão especulando. Nomes que estariam aí, então, sendo de um novo mercado. Aí eu pensei, ah, podia ser o Abubacar, mas ele também falou sobre o Abubacar, que foi o seguinte. O Abubacar disse assim, ó, desde que soubemos da saída do Soares ano passado, sondamos e conversamos com o Abubacar. Hoje ele está mais distante, até porque o Abubacar já revelou o desejo de jogar na Premier League. E estaria avaliando, né, outras propostas, caso ele não consiga ir para lá. Seria mais ou menos o que aconteceu com o Cavani, lá em 2020, onde ele estava pensando em vir para cá, porém, resolveu ir para a Premier League para jogar no Manchester United. Então, o Abubacar pode não ser este o centroavante. Não descartado, mas ele está mais distante, assim como foi dito, pelo Alberto Guerra. Ele também falou que não quer comprometer prazos, né, mas diz que quer um grande nome e, assim que terminar a negociação, ele vai anunciar. Vai ser anunciado pelo Grêmio, mas ele não quer prometer prazos porque eles estão negociando com esse grande nome, né. Eu acredito que eles estejam conversando com mais de um, e aí não querem se comprometer quando, de fato, vai ser anunciado. E ele confirma, né, ele também fala que vem de fora, ele diz, O mercado na Europa é muito maior que o nosso mercado nacional, e que a probabilidade de vir um atacante de fora do Brasil é boa. E uma grata surpresa, ele disse que não virá apenas um centroavante. A prioridade é o centroavante. A prioridade. Mas eles também estão buscando um zagueiro. Exatamente, também buscam um zagueiro. O Grêmio está negociando, está conversando com alguns jogadores. O Grêmio não vai parar no centroavante. A prioridade é o centroavante. É isso que o pessoal não entendeu, não vai vir só mais um reforço. Então o presidente confirmou. Vem o centroavante, estão buscando também um zagueiro. Ele também disse que ontem a informação do Nicola, né, que o Terence teria sido oferecido ao Grêmio, não chegou a ele, não foi oferecido. Ele também confirmou sobre isso. Então não tem essa possibilidade do Terence, pelo menos até hoje, até esse momento, que o Guerra falou também sobre esse assunto. E para completar, ele trouxe a informação que o Marquezine deve chegar no final de semana. Ele sai da Espanha ali pela quinta ou sexta-feira e chega no final de semana no nosso Grêmio. Beleza? Mas as informações são essas. E aí, quem vocês acham que pode ser esse grande nome fora da caixa que o Grêmio deve trazer. Beleza? Curitada, eu vou dar uma pesquisada, vou tentar trazer alguma coisa para vocês também em breve. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e dá uma passada lá na ndgeimportes.com.br. Link na descrição e também no comentário fixado. Um abraço. Valeu? Fui! 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 Fui!